Olá pessoal do canal The Vlog Games, aqui é a Solange E eu sei que eu coloquei nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter Que eu ia ficar sem fazer vídeo até segunda por conta lá com o PC O PC sempre exige uma manutenção, eu tive que trocar a pasta térmica Dar uma limpeza geral e talvez eu não ia conseguir lançar os vídeos Mas foi feito isso antes do esperado Aliás, agradecer a Game Mania sempre apoiando o canal E agora vamos falar do Pokémon Porque eu tinha que falar do Pokémon Então vamos falar do episódio 1 e 2 do Pokémon Generations Quem ainda não viu, veja, tá no site oficial do Pokémon O inglês é bem fácil de entender Eu sou, tipo, o lixo no inglês E eu entendi perfeitamente Então assista vocês rapidinho, tem 3 a 5 minutos de episódio Tá bem da hora, depois volta aqui, beleza? E antes de falar, comentar sobre esses dois episódios Quem não tá inscrito, se inscreva no canal É o canal de games, eu falo também de anime, cultura pop, nerdices De tudo um pouco aqui no canal E quando vocês se inscreverem, quem já tá inscrito Vocês viram que mudou ali de engrenagem pra o sininho Então toca o sininho e marca pra receber os feeds do canal Isso é bem importante, beleza, galera? Vamos lá! E eu adoro fazer isso aqui, ó E vamos fazendo, vamos fazendo! Então, o primeiro episódio, ele é mais uma intro Aliás, antes de falar disso daí Vamos falar a impressão que eu tive quando recebi a notícia do Pokémon Generations O povo, vamos dizer, pré-adolescente, adolescente e jovem adulto Quer o Red Ou quer, pelo menos, a história mais fiel ao jogo O Pokémon que a gente conhece, ele foi feito pra criança Lá do Japão Pra aquele público do Japão e pra gente, na década de 90 Que fomos criança A gente gosta muito da primeira, segunda, terceira temporada do Pokémon Lá do Oeste A gente não tem, a maioria das pessoas não tem mais saco de assistir Porque, obviamente, vocês têm que entender que nós não somos mais o público-alvo Claro que tem canais muito legais de Pokémon que fazem reviews E ainda assistem TMI, DAD Mas eu entendo a rejeição que a maioria do público que joga os games tem Você tem que entender que é uma questão de público-alvo A questão do Pokémon do Red Ou dos personagens do jogo Ele aborda muito mais assuntos Pouco mais sérios, vamos dizer assim E a intro desse Pokémon mostrou isso De uma maneira muito legal nas lutas Ele tinha o Red ali E foi mostrado o Pikachu Ele não fala mais pica, pica, pica É Ele realmente, eles pegaram e trouxeram todos os aspectos do jogo Nesse pequeno episódio de 3 a 5 minutos Uma coisa que eu pensei que não ia ficar legal Ser exatamente de 3 a 5 minutos Eu já vi várias animações, vários animes O Pupa, por exemplo, de 3 a 5 minutos E não, deu nada certo Isso ficou me deixando, pô, mas 3 a 5 minutos Podia ter feito de 15 minutos, né Se não fizeram a coisa inteira Pra não competir com o Pokémon Mas não, cara, deu certo Eu gostei muito dessa Eles pegaram o Pikachu E fizeram principais, pontuais batalhas De acordo ali com as temáticas mais importantes dos jogos Até o XYZ Com o Zygarde super fodão e tal E, cara, eu achei muito legal O traço do Pikachu tá totalmente diferente Vou mostrar aí pra vocês Estão vendo? Ele parece tipo um Sonic dos anos 90 Que é meio com formas arredondadas Deve ter gente que não gostou Mas eu gostei porque deixou ainda mais claro Que isso é um jogo Isso é uma história envolvendo o jogo E a história dos animes É a história dos animes Eles deixaram claro com o Pikachu Falando mais como se fosse um animal E não como uma pessoa interativa As lutas, as lutas A animação está muito, muito 10 Gente, muito 10 Tem gente que, como eu falei Vai, torcionar isso? Tem Mas eu particularmente gostei porque deixou mais um ar parece que do jogo Esse episódio foi, realmente parece uma introdução Do que a gente vai ver no Generations Algumas pessoas também ficaram receosas de ser só o Red Eles quiseram fazer como se fosse a animação do Black Light Cada momento tem o seu personagem Mas eu vou falar pra vocês porque eles escolheram o Red É a maior referência Que até as pessoas que não são tão viciadas no jogo Todo mundo jogou pelo menos o Pokémon Blue, Red e o Green Que é a versão japonesa, que é a primeira Todo mundo já tem contato com o Red porque ele é bem parecido com o Ash Então eles quiseram pegar um personagem que fosse de maior identificação do público Que nem todo mundo precisa estar jogando os atuais Quando a gente faz uma timeline A gente precisa de um personagem fixo pra identificação do público Então foi isso porque eles optaram pelo Red Já no episódio 2 a gente tem mais informações A gente consegue entender que Pokémon Generations Ele é curto e ele funciona porque ele vai contar os mistérios do Pokémon A mitologia do Pokémon E a história dessa vez conta sobre o Giovanni O Giovanni, pra quem não sabe, o líder do oitavo ginásio Ele que no jogo não é responsável pelo Mewtwo No anime ele já é responsável pelo Mewtwo Eles mudaram Mas ele é um empresário misterioso E é muito legal porque a gente vê A gente tem uma ideia de um Pokémon Do universo Pokémon bem realista Porque a força policial do Pokémon do anime É a prima lá da Joy É a Jenny A policial lá que o Brock fica tarando Aqui não, a gente tem uma força tarefa Que parece muito com a força tarefa aqui da vida real Temos um detetive Temos ali os policiais E os Pokémons ajudando essa força tarefa Eles estão investigando Quem seria o líder da Equipe Rocket Porque a Equipe Rocket realmente parece um bando perigoso Não um bando de humorístico Realmente uma quadrilha perigosa e misteriosa E eles estão desconfiando que o Giovanni Ele é, na verdade eles tem meio que certeza Que o Giovanni ele é o líder Dessa Equipe Rocket E eles identificam ele nesse ginásio Então esse episódio ele vai ser Muito entrando na cabeça do investigador E a gente junto ali Tentando resolver o mistério da Equipe Rocket 3 minutos e 20 Esse episódio tem Ou quase chegando a 4 Foram o suficiente pra explicar A mitologia por trás da Equipe Rocket Pra apresentar ela pra gente Deu um ar que Pô, a Equipe Rocket realmente É um bando de gangster Isso eu gostei muito Esses dois episódios Eles mostraram pra gente Que Pokémon Generations Tá muito 10 E que 3 a 5 minutos Realmente é um tempo bem legal A animação está primorosa O traço ele tá realmente Muito congruente com as primeiras Artworks do game Sempre respeitando Então se você gosta do anime Pode ir ver Generations E se você não curte muito anime Também pode ver Eu acho que é um material novo E eu acredito que sim Ainda mais Pensando, refletindo Eles poderiam fazer Um segundo Talvez filmes Ou talvez até Nem filmes em cima Mas um anime Mais adulto do Pokémon Com outros personagens Mas seguindo essa linha Eu acho que não ficaria Contrastante com No caso O anime Porque são dois públicos Diferentes Mas essa é a minha opinião Eu quero saber a opinião De vocês O que vocês acharam Do Pokémon Generations E o que vocês acham De talvez Se o Pokémon Generations Responder muito bem Fazer uma live série Ou fazer Um filme Respeitando mais o jogo Ou talvez até Fazer um anime Pro público Mais adulto Do Pokémon Eu acho que não conflitaria Porque daí o público Alvo seria mais adulto Eu quero deixar bem claro Tem muita gente Adulta Que assiste o Pokémon E gosta do Pokémon Que seria pro público Mais jovem E não tem problema nenhum Eu só tô aqui falando De demografias Porque de fato A demografia do Pokémon Ele é mais voltado Pro público infantil Ainda mais com essa Reformulação do Pokémon São Inhum Que eu já vou falar Que eu não gostei muito Mas eu vou falar No próximo vídeo Então Eu quero saber a opinião De vocês E outra coisa O Pokémon do anime Do XYZ É muito legal Esse realmente Eu tava acompanhando mais Porque a animação Das lutas Estavam bem interessantes Então Espero que não leve a mal Que eu falei da demografia Dos Pokéons E Se você gostou do vídeo Dê o like O like Ele vai ajudar pra caramba Na divulgação do vídeo Na resposta Que vocês me dão Sobre se vocês gostaram Não gostaram Que eu preciso melhorar Que eu preciso melhorar Coisas que vocês querem Acresistar no vídeo Ajuda bastante E quem não tá inscrito Se inscreva E toque no sininho Para receber os vídeos Diariamente Então Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau